Tinta separada, pincéis prontinhos para serem usados. Agora, Filó, passo a passo de pintura. Vamos lá. Então, o que elas têm sempre dúvida, Tati, é com a misturinha mesmo. Isso por mais... Mas a gente repita, sempre gera, né? Sempre tem alguém lá de novo, pela primeira vez assistindo. Então, esse branco aqui, gente, não é um branco puro. É um branco preparado, tá? Que ela vai pegar um vidro dela na casa dela, vai pôr um branco, um branco metálico, um clareador em color e duas tampinhas dessa aqui de medida de álcool, tá? Um potinho de branco comum, um branco metálico, um clareador em color e duas tampinhas dessa daqui da tinta de medida de álcool. Álcool de limpeza, tá? E aí ela vai ter essa misturinha como a nossa. Isso, vai ficar assim, ó, bem molinha. É interessante passar para elas um risco assim, porque a primeira vista, quando ela olha, ela vai achar que ela começa pintando, Tati, aqui, ó, tá? E nunca é assim a pintura. Então, eu trouxe assim para ela ter uma ideia mesmo. Até hoje eu faço um pouco, um próximo que eu voltar, eu dou até um pouco de continuidade para ela, tá? A pintura é assim, eu trago a pintura daqui para frente. Então, eu não posso fazer, no caso, aqui, primeiro o alfinete que está em cima da chupeta. Eu tenho que fazer a chupeta primeiro. Porque a chupeta está lá atrás. A chupeta está lá atrás. Para depois eu fazer aqui uma parte do laço e uma parte do alfinete. Depois eu faço aqui, no caso, aqui a mamadeira, depois o pintinho e assim eu vou indo. Sempre olhando o que está por trás. Então, no caso aqui, eu vou começar aqui, ó. Eu vou vir com a mistura aqui do branquinho. Olha. Quando eu falo do branquinho, gente, é o branquinho preparado, tá? Que fica melhor para você deslizar na fralda. Então, eu passo. Não é que eu vou passar toda nela. Eu venho só uma parte, ó. E paro. Aí eu vou vir com o amarelo pele. E eu vou passar aqui na lateral da chupeta, ó. E já venho fazendo o contorno. Passo para cá. Venho aqui dar essa profundidade na chupeta. E venho puxando, olha. Só o que está aqui no pincel, às vezes, já dá o que eu quero passar, ó. Não precisa colocar muita tinta. Pronto. Então, aqui já foi passado. Branco desse lado, eu amarelo pele. Para me dar aqui uma profundidade aqui e aqui, eu vou vir um pouquinho com siena natural. Só no cantinho do pincel. Eu passo aqui, passo para o lado de lá e venho aqui nesse cantinho aqui, ó. Então, eu vou fazer um pouquinho da chupeta e vou fazer depois para elas terem uma ideia. Sempre também eu começo aqui, no caso, Tati, pelo bico da chupeta, tá? Olha. Só que ainda não está o tom que eu gostaria que ficasse. Então, eu vou vir com uma isca. Olha que pequenininha. De marrom, ó. E eu vou dar uma profundidade aqui. Bem no cantinho aqui, ó. E venho aqui no canto novamente e passo e venho acabando e nada. Pronto. Eu vou vir aqui nesse lado aqui, passo aqui novamente e venho, ó. Então, a pintura, a fralda, no caso, ela é muito delicadinha. Então, a gente tem que dar um, ter uma paciência muito, eu falo que tem que ter uma paciência de jó, sabe, Tati? Tem que fazer com calma. Com calma. Porque senão você acaba perdendo todo o passo, no caso, do risco, do jeito que você quer. Você não pode mesmo, como eu estava falando, fazer por onde você olha, porque você acaba perdendo toda, você perde todo, como que eu vou dizer para você? Não vai ficar aquela, quando ela bater o olho, ela vê tudo certinho. Senão fica uma coisa muito remontada e não vai ficar bom. Pronto, ó. Então, aqui na chupeta, tá pronto. Então, o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou vir agora um pouco com a mamadeira, Tati, olha. Antes de eu começar um pouquinho esse pintinho aqui, ó. Lembrando que a mamadeira tá por trás do pintinho, então sempre a gente começa por quem está por trás, né? Eu venho aqui com o branco, só um pouco, ó. Não vou encostar muito lá na lateral. Volto pra cá, ó. E paro aqui, ó. Desço um pouquinho. E aí eu vou pegar uma isca também, ó, de cinza lunar. E eu vou vir aqui, ó. Só aqui. E venho sempre com um pouquinho. É preferível eu ficar pegando várias vezes do que eu pôr muito e depois ficar uma coisa muito pesada e depois não dá certo, tá? E ó, e venho puxando. Eu achei interessante que eu tava assistindo você com o Luiz Moreira e você perguntou, que as telespectadoras perguntam muito, se lava o tecido na hora de pintar. Não lava, viu, Tati? A fralda não lava. Não, o Luiz também disse... O Lu também não lava. É, também não lava. Pra tirar a goma, né? Não, não pode lavar porque é o que ele falou mesmo. Fecha a fibra do tecido, ela tem uma gominha. Quando eu lavo ela, ela vai cair um pouquinho e não vai dar essa delicadeza que eu quero que fique na pintura. Vai perder a qualidade da pintura. Isso. E também é estranho daí, né, Filó? Porque quando o tecido muda... Parece um trabalho usado. E aí quando você vai vender, parece que realmente aquele tecido foi usado. Foi usado. Então, fica parecendo mesmo um trabalho usado, tá? Então, aqui, ó, também é um pedacinho da mamadeira, ó. Tudo isso é interessante mostrar pra elas, olha. Vai até mandar um abraço pro Luiz Moreira e também pra Eliana Rolim, que são outros parceiros da pintura. E cada um tem a sua misturinha, né? Cada um tem a sua ideia. O Lu adora borrifar o tecido com a misturinha dele de água e álcool. Eliana Rolim também, um beijo pra você, Elie. Tem lá a sua misturinha, o seu truque. É. Um beijo pros dois. E a filóbriga com a misturinha branca. Pronto, olha. Então, eu faço assim. Então, a mamadeira é aqui. Agora, eu posso partir um pouquinho pra esse pintinho, ó. Então, o que que eu vou fazer? Sempre lava bem o pincel. Enxuga bem, que a água fica parada aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Com o branco. E eu vou fazer assim, ó. Branquinho aqui. E vou vir com o amarelo canário, ó. Eu vou passar aqui nesse cantinho, ó. E venho puxando. Olha. Coloca. E puxa. Não precisa ficar lavando, porque eu tô mexendo com o amarelo mesmo. E eu quero que continue tendo essa nuância, ó. Então, vai até já dando o efeito que eu quero dar. Tá vendo? Olha. A filó vai espalhando. Ô, Filó, você sabe que eu tô bem feliz. Você comentou agora. É. Eu comecei a pensar, né? Muitos dos nossos convidados, culinaristas, etesãos, pessoal que participa das entrevistas, são convidados e são também telespectadores. Muito obrigada, Filó. É. Pela audiência, sempre que tem um tempinho, a vida é corrida. É corrida. Muitas aulas, muitos programas de TV participando. Mas sempre que você consegue, você prestigia. Eu tava aqui pensando. Hoje mesmo li algumas participações pelas redes sociais. A Rosângela Chicote assistindo a gente, a Lucimara Filizatti, a Cris Tirrego. Tanta gente boa. É gostoso isso, né? As pessoas que, às vezes, participam aqui com a gente, também estão aí do outro lado, assistindo, vendo, prestigiando. Você quer ver uma coisa que eu gosto, Tati? É de assistir a reprise do sábado. Sábado à noite. É, e quando cai, calha de ser a gente. Porque daí você se vê, né? Isso, e a gente se vê e você acaba vendo o que você tá fazendo, se você tá dando o recado certo. Então é muito interessante, mas eu sempre ponho na reprise. E todo sábado à noite tem reprise do mulher.com, você que tá me assistindo pelo Brasil inteiro, a partir das nove e meia da noite, aqui pela TV Século XXI. Então escolhe um programa exibido durante a semana, pega o dia da semana e a gente reprisa no sábado. Geralmente esse dia é intercalado, né? Então o dia é um programa de uma segunda, uma sexta, uma quarta, uma quinta. Não é sempre o mesmo dia fixo, tá? A gente intercala pra fazer um rodízio, né? E ser justo com todos os nossos convidados. Mas tem reprise de sábado à noite. Faça como a filó. Se não for sair sábado à noite, assista o mulher.com. Olha, Tati, eu tava aqui pintando e eu lembrei. Naquela pintura lá, foi dado um fundo. Essa aqui tá pronta. Essa aqui tá pronta. E essa aqui eu não coloquei o fundo. Então fica a critério dela. Se ela quer colocar o fundo, o fundo foi feito ali com amarelo, canário e siena natural, tá? Como se fosse uma sombra ali, né? Isso, como se fosse uma sombra. Essa sombra tem que ser feita antes, tá? Antes de começar a pintar. Só que a gente ficou empolgada aqui e acabou... A prosa foi boa? Foi boa. Como sempre? Isso. Mas o pessoal de casa perdoa. Então começa pela sombra e depois... É, e essa vai ficar sem a sombra mesmo, tá? Então olha, agora eu venho com uma sombra aqui de siena natural e vou puxando, olha. Puxo aqui, ó. Vem pra cá. Volto aqui novamente e assim vai com todo o pintinho assim. Amarelo, canário e siena natural. Vamos só tirar uma ideia aqui com elas do alfinete. Porque é bom também passar, quer ver? O que eu vou fazer com o alfinete, ó? Aqui vai ser branco com cinza lunar. Só que eu tenho que acabar a chupeta primeiro pra poder fazer aqui. Então no caso eu vou fazer aqui, ó, essa parte do alfinete. Eu vou vir com o branco. E aqui eu vou vir com um tom mais escuro que aqui no caso me parece que é o vermelho carminho, ó. E eu vou passar aqui, ó. E já venho. Puxo. Pronto. Volto pra cá novamente e continuo, olha. Continua com o branquinho de novo. É tão gostoso pintar, Tati. Nossa. É assim. Não tem palavras. Também é gostoso ver, viu, Filó? É. Porque a gente percebe, né? Que os convidados, né? Eles fazem com amor, com uma dedicação. É. E ainda dividem aqueles segredinhos, aqueles truques pra facilitar o passo a passo. Elas me falam muito. Quando a gente entra nas redes sociais lá e vê os recadinhos delas. São tantos, né? São muitos. Nossa. Eu não tenho palavra pra agradecer o carinho que eu recebo de todas, do Brasil inteiro. E essa semana, eu tava contando pra você no intervalo que eu recebi um recado de uma que ela falou assim, sabe como eu assisto você, Filó? Eu vejo você pela internet e eu tô aqui no Japão. Então, isso pra gente é muito gratificante, né? Pessoal do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, né? A internet possibilita isso? Isso. É muito mesmo. Muito gratificante mesmo. E a gente saber que a gente tá aí ajudando tanta gente, né? E aí você às vezes fala assim, será que eu tô falando, será que eu tô dando o recado direito mesmo, né? Que a gente quer sempre passar o melhor, né, Tati? Mas tá sim, consegue. A gente sempre quer passar bem o melhor. E a gente sempre passa o melhor, mas sempre deixa o pessoal em casa com gostinho de quero mais. Isso. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente faz a pausa aqui também no passo a passo. Isso. Numa próxima oportunidade, a Filó volta e traz mais dicas de pintura pra você de casa. Isso. Tá? E aí no site você pega o vídeo 1, a parte 1 e 2 da aula, certo? Certo. Muito obrigada. De nada. Mais uma vez. De nada. Contato de Filó Frigo já estou no vídeo, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, ela passa aí todas as orientações, todas as dicas. Eu queria só avisar que eu tô dando aula na Crisarte, tá? Um beijo, amanhã Marisa Magalhães estará com a gente. Eu tô dando aula lá, quem quiser é só me ligar. Obrigada de nada. De nada bem, obrigada.